Pai Sombra! Pai tá guardando o caixão? Não tô! Esse aí é o maior coveiro que eu já vi na minha vida! Galera, hoje nós teremos um pique-esconde épico! Porque dessa vez é no meio da rua! Sim! Tem muitas possibilidades de locais pra eles se esconder, então vai ser muito difícil. Muita! Tem aqui o jardim, tem carro, tem grade pra lá, tem as outras casas, tem lata de lixo, enfim, diversas possibilidades. Muitas possibilidades! E vai ser muito difícil, né? Porque são várias pessoas que podem se esconder em diversos locais diferentes, e aí vence quem for menos achado, é isso? É, isso aí! E ganha um prêmio, gente! Não é simplesmente um pique-esconde, ganha um prêmio no valor de... Mil reais! Vambora, gente! A meta é se esconder, se camuflar, virar um pássaro. E vão olhar pra mim e vão ver um rato. Vai passar voando, vai passar voando. Uma planta. Virar um pássaro, uma planta não é bom. Já deixa o like aí também aí embaixo, galera, capricha no like, a nossa meta é de... 75 mil likes, bate a meta se vocês querem ver mais vídeos de pique-esconde aqui no canal. E se inscreve também, 3 segundos, pra quem não é inscrito, se inscreve no canal! 3, 2, 1... Se inscreveu! Se não se inscreveu, se inscreve agora, só clicar no botão vermelho que tá aparecendo aqui embaixo. E quem vai começar contando, Rafa? Vamos tirar 0 e 1. 0 e 1, vai. 0 e 1... Matheus? Não, foi não. Luiz? 0 e 1... É, acho que é o primeiro a sair. 0 e 1... Primeiro a sair, bate. 0 e 1... Rafa! Obrigada, obrigada. É, gente, tá comigo, será a primeira e vou bater todo mundo. E olha só, como a gente tá numa área muito grande, você tem que contar até 200. Caramba! Não tem nem capacidade mental pra fazer isso, né? Eu vou contar até 20 e olha lá. Que isso? É, e olha lá. Porque assim, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Eu conto até 60. 60? Até 60 só. Mas tem que ser 60 devagar. Vou contar rápido. Eu vou deixar vocês irem lá pra baixo? Eu não vou mesmo, vou contar mais rápido do que eu puder. Vamos delimitar, vamos delimitar. Vai ser... O limite vai ser a perna de vocês. É só na rua, gente. Não pode entrar. O limite vai ser a perna de vocês. Eu vou contar e vou contar bem rápido. Então corra. 1, 2, 3, 4... Já tá gravando? Já tá gravando já. 1, 2, 3, 4... O carro atrás do carro, que eu não sou bobo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô muito longe. O Matheus tá ali, ó. Vendo o carro dele. Só que eu tô na grama. Tem uns vinhos se mexendo aqui. Galera, eu me escondi dentro do meu carro. Porque tava estacionado na rua. Ninguém falou que eu não podia. Não, não, não. Não vale água. Não vale. Tu não deixou correr. Vamos deixar esgúteo. Eu vi o pézinho, querido. Vou tirar até meu celular do bolso. Porque tá me atrapalhando a correr. E eu vou achar todo mundo. A estratégia que eu vou ter que usar vai ser a estratégia de progressão. Porque, infelizmente, eu escolhi um local muito longe para me esconder. Que é no meu carro, né? Mas é um local muito bom. Stephanie! Stephanie atrás da árvore! Aaaaaaai! Stephanie! Stephanie atrás da árvore! Aaaaaaai! 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 Um, dois, três! Ai, Sandra! Não vai ser mesmo, Stephanie! Não, não bateu. Não vou aceitar. Tu não bateu, não conseguiu, não, Gúdia? A Sandra bateu, sim! A Stephanie tá atrás da árvore! Pode sair! Ela mexeu, gente. Caramba, quase que a Rafa me viu! Quase! Pô, tá batendo todo mundo! Até agora, só a Sandra! Na próxima, eu vou escolher um lugar melhor. Eu já vou até ficar olhando aqui para ver se eu consigo escolher um lugar melhor. Ó, a Rafa tá guardando o caixão, hein? Guardando o caixão, olha onde eu tô! Mano, ela fica dando umas olhadas para cá. Eu não sei se ela tá vendo dentro do carro. Às vezes eu fico meio em dúvida se ela tá conseguindo enxergar ou não. Não adianta! Giovana correndo! Olha a Giovana correndo! Eu tentei, eu tentei muito! O Batia é Giovana! A Rafa tá batendo em todo mundo, mas ela não vai me bater. Eu quero ver o Matheus e o Felipe correndo. Tô achando mais fácil porque é muito aberto. É, a Giovana tá lá na portaria. Só falta o Matheus e o Luiz! Eu achei que ela não fosse me encontrar porque ela não chega muito bem de longe. Só que o meu erro foi levantar e ficar parada, porque eu levantei e eu vi onde ela tava. E se eu tivesse só saído correndo, era de boa. Mas não, eu levantei e fiquei parada. Matheus! Matheus! Não, ela não viu. Ela não viu. Ela não viu. Eu tenho que ter fé que ela não tá vendo, mano. Ai que demora, eles devem estar dentro do carro, o Hugo já contou, 1, 2, 3, Matheus dentro do carro e o Luiz também, acho que ela me viu, não, dentro do carro não pode, com certeza eles estão dentro do carro, não pode, não pode, eles que tem que ficar, 1, 2, 3, Matheus e 1, 2, 3, Luiz, os dois devem estar dentro do carro, vou lá agora desmascarar, já abati os dois, não pode esconder dentro do carro, apenas na rua, eles devem estar apavorados que eu já estou chegando, ai Luiz Felipe, está na árvore né, 1, 2, 3, Luiz, e o Matheus está dentro do carro, Rafa, mas você tem que ir lá, eu estou, eu estava indo, mas o Luiz Felipe veio, já bati, você me viu, eu estava ali na árvore, bom gente, o Matheus está lá, dentro do carro, e ele acha, o que a gente não sabe, mas o farol já ligou duas vezes, isso aqui é muito grande, pensando que lá, atrás dele, eu já te bati, ah, sério, 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 como que tu viu, porque você estava dentro do carro, o farol acendeu, eu já bati ele, eu já bati ele, ele estava dentro do carro, e não valia dentro do carro, era só na rua, não, o Luiz falou que não podia dentro de casa, não, e você ligou o farol duas vezes, quem vai estar dentro do teu carro? Como que eu liguei o farol? Você ligou o farol, primo, duas vezes você ligou a lanterninha de trás, a vermelhinha, eu vi tudo, mas eu não fiz nada, primo, você ligou aquela luz de trás, a vermelha, saiu duas vezes, duas vezes, ai a gente viu que era você que estava dentro do carro, foi, foi ele, foi ele, foi ele, só porque ele foi o primeiro a ser pego, ele ficou revoltado, valeu essa rodada, pô, vou entregar todo mundo, é, Rafa, vai repetir, não, mas olha só, eu vou defender o Gude aqui, porque, gente, a luz do carro toda ligada, mas eu não tinha visto, eu não tinha visto, ele que falou, eu estava lá embaixo, aí ele gritou assim, ah, 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 aí eu vim, aí, eu vim, aí ele e a luz lá do carro, aí eu vim, ele foi o primeiro, ah, é, Matheus, mas se alguém entrou no teu carro, eu quis ajudar, eu falei, alguém pelo menos, não, olha essa ajuda, ajuda de milhões, ajuda de centavos, tá com ele, vai, próxima rodada, vai repetir, toma, eu acho que o Matheus que tinha que ir agora, aí, ô, por primeiro a ser pego, que isso? É, mas você foi no lugar errado, eu tô gravando já, gravando? Essa aqui tá gravando, Felipe? É assim, Felipe? É, fecha o olho. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu passei por aí, ó, mas ele já tinha visto. Ai, quando a Rafa chegou aqui, eu me arrastei, passei por aí, pra bater, e assim ficou só na cama. Quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Ai, ele ainda tá contando, graças a Deus. Sessenta, sessenta, chegando sessenta. Mas a gente tá meio escondido, ó. Não, esse, esse local aqui é muito bom, mano, que é meio fechado, a gente tem uma visão boa daqui, ó. Pode crer, dá pra, mas ele vai ver a nossa roupa. Não, ele com certeza não vê, mano. Eu tenho que comprar mais, tá dando pra te ver. Tá dando pra me ver? Mentira. Tá dando pra me ver, eu vou ficar aqui também. Ai, a gente vai faltando pra fazer. Eu não tenho opção. Caramba, dá maior medo quando tu vira assim. Estou escutando vozes. O problema é que teu pai gosta de guardar caixão, isso é um perigo. É, ele gosta de guardar caixão. Estou escutando vozes. Tem que comprar, não sei nem pra cá. Vem aqui atrás do carro porque eu... A Rafa, quando bateu, tava atrás do carro, porque não pode ter alguém atrás do carro. Não bota a cara, não bota a cara. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá, calma. Mas acontece que se eu chegar perto, eu não tô conseguindo ver quem é. Ai, calaca! Aqui, aqui, aqui! Me espera, Alessandra! Me espera, Alessandra! Putz, quase. Mãe, não era a hora, não era a hora. Mas tá guardando caixão? Não tô. Eu não tinha... Ué, a gente tá chorando desde o início, você tá aqui? Tá aqui, ó. Você tem que sair. Eu não tinha visto vocês, porque eu tava indo naquele arbusto. Mas um pouquinho, eu consegui bater. Pai, você tá guardando muito caixão, pode andar. Vai andar. Você pode ir lá ver quem tá ali atrás? Não, não. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo muito, ele tá vindo muito, Giovanna. Ele tá vindo muito. Ele tá chegando muito perto, muito perto. Olha lá, Giovanna! Não vou nem correr! Não vou nem correr! Caraca, olha como é que a Giovanna corre! Olha isso, meu Deus! Ela vai chegar de mim! Caraca! Juntas e Giovanna! Sabe o que? Eu vi o abóbora da roupa da Giovanna. Ele tá fazendo isso aqui. Você tirou o pecado. Pior, é pior. Pior, é pior. Ele guarda muito caixão. Não guardo. Aqui, é 10 metros da pão. É, ele fica falto ali. Foi muito bom. Eu acho que a Rafa pode estar aqui atrás da placa vende. Ele tá achando que eu tô lá do outro lado. Não, eu não tô. Eu tô aqui. Mas se eu me afastar muito, Felipe corre pra caramba. Acho que ele vai vir por aqui, ó. Quase que eu piso no meu carro aqui, Guilherme. Tipo, ele tá de um lado que se eu sair daqui agora, não adianta. Onde o pessoal tá? Olha a distância que eu tô. Mais de 10 metros. Se Felipe vier lá de baixo, eu não consigo bater. Não é possível. Ele deve estar muito longe. Olha lá, Rafa. Olha lá, Cotoquinha. Não é possível. Vamos lá, Rafaela. Onde você tava, Rafa? Estava até nunca. Ele não conseguiu. A Rafa bateu, a Rafa bateu. Mas ele tá aqui ainda. Abaixa, Matheus. Abaixa, abaixa. Eu tô conseguindo ver ele daqui. Mas dá pra dar a volta pela esquerda ali? Felipe e Matheus, pode sair aí de trás do arbolto. Arbusto. Tô vendo os dois. Calma, calma. Claro que eu vou bater. E vou tranquilão. Tá os dois lá. Não é fácil, ele tá chutando a nossa localização. É, ele tá chutando. É só a gente ficar aqui. Atrás do arbusto, lá em cima. Um, dois, três, Felipe. E um, dois, três, Matheus. Lá em cima do morro. Lá, ó. A gente não consegue ver ele. Como que ele consegue ver? Estão lá em cima. Vou lá só pra eles saírem correndo e ver que não vai valer. Vai te fazer alguma coisa, velho. Acho que ele viu mesmo. Vai sair daí. Vai, ele viu mesmo, droga. Tô indo aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Sem graça, olha lá. Esse aí é o maior coveiro que eu já vi na minha vida. Linho, ó. Mó tempão parado. Parado não. Mó tempão parado. Sem contar que não dava pra ver. Ele tá chutando. Eu acho que o Luiz e o Rafa estão lá. Daqui a pouco eu e Matheus. Tá chutando. Não chutei. Não. Porque a Rafa bateu. Então você podia estar Matheus e Felipe. Tem que dar um prêmio pra ele de maior coveiro. Não sou. Nada disso. Eu fui lá embaixo, ó. Ele vem aqui assim na calçada. E volta. Nada disso. É sim, pai. Tu vê que tem uma área grande aqui. Ele não encosta nem na rua. Nada disso. O tênis dele não tocou na rua. Eu fui lá embaixo. Eu fui lá embaixo. Fui ali. E eu só falei que era vocês porque eu vi vocês falando. Tem que ir lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Para, para. Não, vocês falaram aberta, tá? Não foi? Para escutar mesmo. Olha lá, viu? E quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu vi foi o brilhinho do celular. Eu vi um pouquinho. Mas, realmente. Não dava para ir, né? Precisava andar mais. Tá com quem? Quem foi primeiro a ser batido? Stephanie. Vai, Stephanie. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar ruim. Você sabe que vai dar ruim. Sai. Ai, sai. Ele passa o pé do meu carro. Gente, eu estou muito longe. 7, 7, 8, 8, 9, 6, 7. Lá vou eu. Caraca, tem uma moça caminhando com um cachorro. Eu, eu super achei que era uma pessoa que eu ia bater. Puxa. Puxa. Ai, droga. Felipe bateu, viu? Você é Felipe. Uhul. Consegui nessa, galera. Deu bom. Um, dois, três, meu pai. Atrás da placa. Como é que tu sabe, Stephanie? Felipe, o que falou? Eu sabia que alguém estava por ali. Eu estava precisando de uma movimentação. Droga. Eu vou para cá, para esse lado. Porque eu acho que esse lado tem mais locais para a gente se esconder. Eu acho que vou correr. Vou correr. Vou correr. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Não pode. Todo mundo está se escondendo ali agora. Eu estou me encerrando. Eu estou me encerrando. Gente, deu certo. A estratégia de esconder do outro lado. Porque eu estava me escondendo sempre para esse lado. Agora eu mudei. Estou indo para esse. Deu muito certo. Consegui me bater. Caramba, vocês viram onde eu escondi, né? Eu estou só Matheus e Giovanna. Eu vou ter que progredir de árvore em árvore. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu consegui ir para a próxima árvore. Aparentemente tudo limpo. Corre. Consegui para a segunda árvore. Mas se eu correr, ela vai me ver. Você viu que a gente vai para cá? Porque se eles estivessem indo para lá, eles já teriam se arriscado. Só bater meu pai até agora? Só bati meu pai. Então eles estão para cá. Essa é a minha estratégia. Gente, eu acho que eles estão por aqui. Porque se eles estivessem indo para lá, eles já teriam saído. Acho que eu vim para cá, gente. Para eu poder ver se eu encontro eles. Gente, eu vi uma pessoa abaixada. Será que é o Matheus? Será que é o Matheus? 1, 2, 3, Matheus! Você viu, galera? Eu falei. Foi um lugar muito ruim. Eu me escondi muito longe. E acabei me tombando gigantescamente. Eu não falei que eles estavam para esse lado? Porque se eu estivesse para lá, eles já teriam caído. Então eu vou procurar a Giovana agora. A Giovana várias vezes se escondeu ali. Acho que ela não se escondeu para lá. Gente, a Stephanie, ela está em frente à árvore. Se ela sair, eu me arrisco. Porque agora eu acho que está com o Matheus. O Matheus foi batido. Gente, eu vim para cá. Vou arriscar tudo. Vou arriscar tudo. Porque eu já bati o Matheus. Já bati o meu pai. Estou satisfeito. Eu vou arriscar tudo. Opa! Faz barulhos. Gente, eu vim para cá, ó. Eu vim para cá. Eu vou ver se ela está aqui. Porque o Matheus estava lá. Ela pode o quê? Ter feito uma amizade assim com ele. Caraca, ela não está aqui, gente. Está lá embaixo do carro. Gente, eu não estou vendo. Quando o céu estiver nesse canto, eu não sei o que vai acontecer. Um, dois, três, já para. Gente, eu estava muito tentada de ficar escondida. Cara, mas eu estava assim, falando há um tempão. Eles não estão para lá. Porque eu já dei várias chances de quem está lá, vi. Porque eu fiquei muito tempo para cá. Mas eu não estava enxergando. Eu falei, não, eles não estão para lá. Porque a distância de lá para cá é muito maior do que a distância que você estava. É. Aí eu falei, não. Gente, eu consegui me bater, tá? Está cansando esse, né, Rafa? Está cansando muito. E a última rodada agora. E o Matheus foi o primeiro a ser pego, que eu não tinha contado ainda. Então, está com ele. Pode? Pode. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu gostei desse lugar aqui. Está pertinho. Ainda estou me esconder, dá para ver. Fica atrás da árvore. Aqui dá para ver a pessoa. Está atrás do carro. Aqui, gente. Aqui é melhor esconderijo que tem. Ficar deitado aqui, olha. Não dá para ver, porque tem uma descida. Ele conta muito devagar. Eita. Eita que todo mundo sumiu. E eu estou vendo a perna ali, acho que é da Rafa. Atrás da árvore. Um, dois, três, Rafa. Atrás da árvore. Rafa, eu já te achei. Pode sair. Você vai fazer eu ir até aí? Prima. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três, Stephanie ali atrás do carro que ela tentou também e não conseguiu. Eu voltei. Aconteceu. Igual ao Beach Park. Eu ia bater na outra árvore. Ah, não. Acho que eu bati antes. O que é isso? Eu falei para todo mundo. Eu bati a Rafa já. Ela está atrás da árvore me atrapalhando. Rafa, eu já te vi. Não adianta esconder o pezinho. A gente saiu na árvore errada. É muito errado. Dá muita raiva quando isso acontece. Mas eu consegui me bater, mas eu fui na árvore errada. Não. Quem assistiu aí, que acabou de acontecer, viu que eu tinha capacidade de me bater, entendeu? Cara, ele não tinha visto a gente. Não tinha, não tinha. Foi muito ruim sair na árvore errada. Prima, eu já te bati, tá? Desculpa. Desculpa, prima. Gente, ele já bateu que nada. Poxa, eu não adorei nada nesse. Ele estava no chão. Caralho, eu estava descontidinho porque... Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Aí ele fica nessa de... Aí caiu no chão e o Mateus vem, bate e errou. Eu vou seguir. Ia ficar sem gração. Olha lá ele. Ia ficar. Viu, Mateus? Achei-te a Sandra. Um, dois, três. Sandra. Ali é óbvio, né? Bom, bati todos menos o Woody, né? Incrivelmente. Não, não, eu acho que eu bati antes. Impossível. Eu tava aqui assim ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Ainda falei um, dois, três. Tem que assistir o replay. O editor vai colocar o replay. Eu não coloquei. Deu ruim pra tudo, pô. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tu acha? Eu acho. Eu acho. Cara, deu ruim pra mim que eu fui bater na árvore errada. O cara não tava aqui. Mas eu queria que ele viesse. Entendeu? Pra ter certeza. Aí eu vi que o Luiz ia aproveitar pra vir. Aí ele, você quer que eu vá aí? Eu bem quietinha. Não, então quando ele falou, você quer que eu vá aí? Eu falei, cara, é nossa hora, né? Aí ferrou a gente. É, eu escutei a voz dele. Ele vai, ele vai. É. Aí eu falei, vou levantar. Levantei, cheguei e bati na árvore errada. Mas eu fui todo o sol. Se não tivesse feito o sol, se não tivesse feito o sol, de repente eu não voltava. Eu sei que eu fui o único e não fui batido nele. Quem bateu duas vezes? Eu me bati duas vezes. Eu nem sei. Eu não me bati nenhuma vez. Eu não me bati nenhuma vez. Eu não tenho certeza se valeu ou não. Eu me bati duas vezes. Mas eu acho que a Rafa é grande vendedora. Gente, talvez seja pela primeira vez. Tô muito feliz. É surpreendente porque assim, eu geralmente perco porque eu não consigo correr muito, mas eu usei dessa vez estratégia e consegui. Obrigada a todos que torceram. Mas é difícil. É. Passa silenciosa. Exatamente. Galera, deixa o like aí embaixo pelo Pico Esconde da Rua. Foi muito divertido e muito diferente também, né? É isso aí, galera. Deixa muito like. Bate a nossa meta e também se inscreve no canal para não perder, porque sai vídeo todos os dias aqui no canal. É isso aí, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.